Bom, eu sou Daniela Sarmento, conselheira federal pelo estado de Santa Catarina, atualmente vice-presidente do CalBrasil. Estamos hoje finalizando o nosso segundo fórum de arquitetura e urbanismo, onde conseguimos reunir mais de 32 países, tentando construir uma pauta pela mobilidade dos profissionais. Isso nos abre uma possibilidade de fortalecimento da nossa profissão, especialmente no que diz respeito ao avanço de toda a sociedade pelo acesso à arquitetura e urbanismo. São muitos desafios, mas o que a gente pode concluir é que tem também muito trabalho realizado, muitas coisas que nos aproximam. E a partir dessas pautas que estão prontas para serem efetuadas e que a gente consiga trabalhar em conjunto, é o ponto de partida para um próximo trabalho, para as próximas agendas que a gente precisa efetuar, para fortalecer esse fluxo, para que a gente consiga se encontrar, que a gente consiga se aproximar cada vez mais e mudar esse paradigma de tanta dificuldade que os arquitetos têm para estabelecer o seu papel social, a sua contribuição com a valorização da profissão e também com a transformação das cidades. Então, acho que esse encontro nos fortalece, nos faz sair com uma leitura muito clara dos desafios que temos para enfrentar e especialmente com pautas que somente com uma ação conjunta nós vamos conseguir mudar essa cultura, de ter essa cidade valorizada, com os desafios das mudanças climáticas, estabelecido uma agenda para que a gente consiga recuperar as cidades nessa perspectiva e, enfim, todos os desafios que estão colocados para a nossa profissão. Juntos, aliados com todos esses países, incentivando a mobilidade dos profissionais e também a troca, as possibilidades de troca e desenvolvimento da nossa profissão, o conhecimento da arquitetura e urbanismo em defesa de toda a sociedade. A gente avança a partir de hoje nesse caminho. A gente avança a partir de hoje nesse caminho.